Alô, nação! Neste sábado, dia 22 de maio, prepare-se. Vem aí o Super Sábado na FlaTV. E começa cedo, hein? Às 9h15 da manhã tem FlaFlu! É o Campeonato Carioca Sub-20 ao vivo com imagens na FlaTV. Ao meio de 15h, no horário do almoço, você vai curtir a Garotada do Mengão no Sub-17. Flamengo e Volta Redonda. Na sequência, às 12h15 da tarde, o início de mais uma transmissão. Flamengo e Volta Redonda de novo, dessa vez pelo Sub-15. E à noite, a final do Campeonato Carioca Profissional. Mais um FlaFlu imperdível. O Mengão buscando o 37º título do Campeonato Carioca. Tá anotado, então? Fique ligado! É o Super Sábado na FlaTV, dia 22 de maio. Eu espero por vocês. FlaTV é mais Flamengo pra você! Fala, nação rubro-negro! O Negro-Megão garantiu classificação antecipada para as oitavas de final da Libertadores, após buscar empate em 2x2 com a LDU no Maracanã. Os gols foram marcados por Pedro e Gustavo Henrique. E com resultado, o Flamengo se mantém na liderança do Grupo G, com 11 pontos. Confira os bastidores desta partida, aqui na FlaTV. O Flamengo se mantém 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 na FlaTV. Vamos aqui, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos, vamos, vamos! Vai! Vamos, vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Vamos, Gustavo! Vamos, Gabriel! Vamos ligando, hein? Vamos entrar no jogo! Bora, bora! Vamos! Vamos, vamos, Gustavo! Vamos, Gustavo! Passa na boca! Vamos, Gustavo! Nosso Senhor do Céu! Seja o rei da vossa vontade! Assim, a terra como o céu! Como a nossa cadeira do Senhor! Perdoe as nossas ofensas! Assim, como nós, o perdão daquele Senhor indigno! E não deixeis creditação! Mas, nós, nós, bem! A armadilha cheia de graça do Senhor morroço! Revisão para a mulher mulher! Venha ao fruto do nosso Senhor Jesus! Santa Maria, nome de Deus! Um graça para os nossos pecadores! Amor é pra nós! 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 Bora, rapaziada! Vamos sair! Vamos sair! Vamos sair, Pedro! Matheusinho, perto da direita, levantou para a área, corta a defesa. É a bola para o Pedro, tentou o domínio, escapuliu um pouquinho, ainda o Pedro, grandalhão dentro da área, vai bater para o gol! É para comemorar! Um toque sutil, rasteiro, por baixo de Gabarini! A Rasgaeta levantou, toque de cabeça, é para comemorar o gol! Primeiramente agradecer a Deus, estou muito feliz, muito feliz mesmo por ter ajudado ao Flamengo. Foi um jogo muito atípico, a gente teve uma expulsão logo aos 15 minutos, mas mesmo assim a gente não deixou abaixar a guarda, a gente continuou lutando, continuou acreditando, dentro de campo a gente continuou acreditando até o final, a gente falava entre a gente mesmo e graças a Deus a gente foi coroado pelo empate. Cara, quando saiu a jogada, eu percebi que eu fiquei sozinho com o marcador, que estava no segundo palco comigo, o Arrasco olhou para mim e ele falou, fica parado aí que eu vou jogar a bola aí! E no momento certo, eu olhei para ele também e eu falei, tá bom, vou esperar a bola. Quando a bola chegou, eu quase não consegui ver a bola, eu fiz só um movimento de cabeça, mas graças a Deus deu tudo certo, estou muito feliz mesmo pela classificação, agora é já pensar na final, é descansar bem e já pensar na final. E para fechar um convite especial, neste sábado às 9h05 da noite, a bola rola para Flamengo e Fluminense pelo segundo jogo das finais do Campeonato Carioca. E você pode acompanhar a partida com imagens na Flá TV+. O nosso pré-jogo começa às 7h05 e a narração será de Emerson Santos, comentários de Atirson, participação de Smeagol e reportagens de João Mércio. Eu vou ficando por aqui, nação. Flá TV é mais Flamengo pra você! Tchau, tchau! 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 O que é isso?